São ao todo 74 toneladas de sementes para serem distribuídas para os agricultores dos 13 municípios que compõem a Regional de Pedreiras. A distribuição das sementes é feita pelo Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a GERP, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e irá fortalecer o setor produtivo da nossa região. E nós estamos muito satisfeitos que a sementes está chegando numa época muito cedo, que dá muito bem para os trabalhadores receberem a sementes no tempo rápido, como o companheiro da ONU falou, e se preparar para fazer o seu plantio. Com certeza no tempo certo, quando o inverno chega eles já estão todos preparados para fazer o seu plantio. Como o senhor analisa o empenho do deputado Vinícius Loro, do empresário Raimundo Loro, do Leônidas, que também é o diretor da GERP aqui na cidade de Pedreiras, e do Governo do Estado em fornecer todas essas sementes? Sempre. Quando eu entrei no movimento sindical, o Leônidas já estava na época, era na Imaté. Sempre foi uma pessoa que eu me dei muito bem com ele, muito amigo, sempre lutar junto com a gente. Nós temos conseguido desenvolver um bom trabalho aqui no município através dele, né? Conseguimos até terra para os trabalhadores também, né? Através do crédito fundiário, foi uma luta dele, né? E nós, com isso aí, agora quando ele entrou agora, voltou para ser diretor da GERP, né? Para mim foi um prazer, muito grande, né? Um grande amigo, considero ele, e nós trabalhamos junto, e vem dando certo até agora o nosso trabalho. Através do Vinícius Louros, né, deputado, também ter uma luta para conseguir também angelizar esse cimento, para chegar em Pedreiras, no nosso município, no tempo do Apo, foi muito bom, né? Foram 50 toneladas de sementes de milho e 24 toneladas de sementes de arroz. Com a distribuição, o agricultor familiar terá a possibilidade de produzir mais e ter um ganho em qualidade de vida. Estavam presentes para receber as sementes o diretor da GERP Regional de Pedreiras, o senhor Leônidas Castro, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pedreiras, e o empresário Raimundo Louro, que estava representando o deputado estadual Vinícius Louro. Essa semente nós conseguimos através do governo do estado, do Flávio Dino, e sempre ela chega assim com atraso. Aí quando foi agora, no dia 7 de outubro, eu tive uma reunião com o deputado Vinícius Louro, com a diretoria da GERP, na ideia de viabilizar para a semente chegar mais cedo. E graças a Deus que deu certo a nossa solicitação, que a semente agora está chegando no tempo rápido do agricultor plantar. Até porque os agricultores, nessa época do ano, já estão preparando o solo para o plantio, né? Exatamente. Aí agora nós já iremos viabilizar a redistribuição com os municípios. Nós temos 13 municípios que fazem parte da nossa regional e nós já vamos abrir o procedimento já para fazer a entrega para cada município. Como serão feitas a distribuição dessas sementes? É, o critério da distribuição de sementes nós obedecemos lá o calendário que vem de São Luís. Aí de lá já vem a quantidade para cada município. Então, aqui, hoje nós estamos aguardando aqui para concluir aqui, 24 toneladas de arroz, variedade BES de sertanejo e 50 toneladas de milho, né? Então, no total, são 74 toneladas de sementes para nós distribuirmos aqui na nossa região, com nossos agricultores familiares. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer o governo do Maranhão de determinar ao secretário, o diretor da Agerp, o presidente da Agerp no Maranhão, o doutor Júlio César, que, através de Leondas, através de Vinícius Louro, atendeu os aclames dos produtores do Médio Minharim. Porque a gente via todo mundo falando que a semente só chegava depois que a chuva começava. E muitos produtores até plantavam fora de época. E, para nós, é motivo de alegria de ter aqui na Agerp uma pessoa que conhece os plantios, conhece a época e tem um trabalho, assim, muito forte na agricultura familiar no município de Pedreiras. Então, essa semente, 50 toneladas de milhos é para atender a regional de Pedreiras. E mais 24 toneladas de arroz. Mas, como o Leondas falou, já vem determinado, lá da Secretaria de Agricultura, da Agerp, lá de São Luís, as quantidades para cada município. Mas, para nós, é motivo de alegria de ter cumprido com a nossa obrigação. Porque o deputado Vinícius Louro teve a reunião com o doutor Júlio César e pediu antecipação da semente. Por quê? Porque o produtor vai para cima do Leondas, vai conversar com o deputado, por que a semente só chega atrasada. E aí, graças a Deus, o secretário atendeu os aclames do produtor, através de Leondas, através do deputado Vinícius Louro, e está aqui no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pedreiras, sendo entregue aqui, quero agradecer ao João por Deus, de ter cedido o espaço para o armazenamento da semente selecionada da região do Médio Mearim. Então, graças a Deus, as previsões é do inverno mais cedo, e com certeza nós vamos ter muito mais produção de arroz e milho no Médio Mearim, graças às políticas do governo do Estado e com a ajuda do Leondas e todos que fizeram as suas obrigações para que o produtor rural produza bem, em tempo hábil e com qualidade.